Bom dia, meus amigos! Hoje é dia 3 de abril de 2020. Mais uma vez, celebrando o dom da vida. Gratidão a Deus, nosso Pai Criador, pela saúde, por estar em condições de pegar viola, de pôr no peito e dividir com os amigos, com os fãs, mais um dos instrumentais. Hoje é o dia de atender os pagodeiros. Vocês que gostam de arranjo de pagode, arranjo de pagode aqui do Marcos Feuleiro, uma seleção de pagode em tons diferentes. Então, o título dessa seleção de pagode está no meu primeiro CD instrumental. É... Comigo é assim! Vamos lá! Comigo é assim! 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 Comigo é assim!